A série Cadernos de Viagem organiza memórias e experiências de viagem em imagens, narrativas e diálogos com pessoas e lugares. Impressões pessoais, fábulas locais, contos, poemas e história oficial constituem-se como labirinto de dizeres em enfrentamento, guerrilha, gesto antropofágico. Esse gesto não vai substituir o estranho pelo familiar, entendendo que diferenças e semelhanças se tecem e se rompem à medida do itinerário e do itinerante. Os Cadernos de Viagem, em dicção pessoal e etnográfica, desconstróem mitos de origem que apelam às necessidades de dominação e estereótipos fixados no senso comum local e global. O Caderno de Viagem em Turquia foi gravado em 2012 e finalizado em 2013, em meio ao caos das manifestações de rua na Praça Taksim. Um ano depois de nossa visita, um grito por liberdade e participação política tomou as mesmas ruas em que nos sentimos tão em casa, espécie de Rio de Janeiro avançado nas fronteiras do Oriente. Não fossem os palácios, medinas e mesquitas, os véus, túnicas e capuzes do lado histórico da cidade, poderíamos facilmente confundir nossas imagens com uma esquina da Rio Branco, a arquitetura eclética e moderna, o jeans e a camiseta. Na Capadócio, uma outra Turquia, profunda, enigmática, de paredes milenares, onde fomos ao encontro de São Jorge, o mesmo santo figurado nas filografias dos cordéis do sertão nordestino e adorado na Igreja Homônima, do Saara Carioca. Bisâncio, Constantinopla, Istambul. Os nomes designam as etapas. A grega, a romano-cristã, a muçulmana, o ocidente e o oriente. A sobreposição sucessiva de formas culturais, confissões religiosas, maneiras de viver. Nada é capaz de preparar alguém para entrar na Aia Sofia. Nem fotos, nem vídeos, nem aulas, nem todas as palavras já lidas para descrevê-la. Cúpulas, mosaicos, arcos e o vão principal gigantesco tiram o ar e o chão de quem entra, a ponto de fazer necessário sentar, acostumar os olhos e o corpo ao lugar, para só então passear pelos detalhes. Foi construída em 532 d.C. por Isidoro e Antemius, renomados arquitetos do imperador Justiniano. Ao conceber a construção da Santa Sofia, o imperador afirmou que ela seria, para sempre, a maior igreja do mundo. E, de fato, ela é imensa. Na sua nave cabem duas Notre-Dame de Paris. Todas as paredes, exceto as cobertas por mármore, foram decoradas com mosaicos feitos de ouro, prata, terracota e pedras multicoloridas. Após a conversão do edifício em Mesquita, em 1453, muitos dos mosaicos foram cobertos por conta da proibição islâmica às imagens. Outras modificações significativas foram a adição dos minaretes e dos painéis caligráficos, conhecidos como os maiores do mundo islâmico. As últimas restaurações aproximam o visitante da época da sua construção, encurtando o tempo. Os afreços que haviam sido cobertos de estuque há quase 600 anos, resplandecem agora, irradiando mensagens sofridas dos cristãos orientais do século VI. A controvérsia a respeito da personalidade de Jesus Cristo é a principal diferença entre o islamismo e o cristianismo. Essa diferença mantém os seguidores das duas religiões separados. Os muçulmanos olham para Jesus como um grande profeta de Deus e amam-no e respeitam-no tanto quanto respeitam Abraão, Moisés e Muhammad. Os cristãos, por outro lado, consideram Jesus como Deus ou Filho de Deus, conceito esse que os muçulmanos não aceitam. Uma surata do Alcorão é denominada Maria, e Maria é considerada a mais pura mulher de toda a criação. O Alcorão descreve assim a Anunciação. O Alcorão descreve assim a Anunciação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para a partilhada surpresa e do fascínio que se sente ao entrar na atmosfera muçulmana pela porta do deserto africano e árabe, mescla-se os dois oásis que esse deserto desvela para repouso dos olhos e paz da alma, um jardim e uma mesquita. As duas ideias arquitetônicas estão estreitamente ligadas na mesquita onde o profeta está enterrado e que se chama Hauda, isso é, o jardim. O jardim muçulmano impressiona pela sua constância. É essencialmente um lugar de devaneio que nos conduz para fora do mundo. A primeira coisa que importa é uma cerca para isolar o exterior. No interior de um recinto fechado, muito alto, por cima do qual a curiosidade não pode passar, encontramos todas as espécies de árvores e de flores que se adensam cada vez mais, à medida que avançamos da periferia para o centro, lugar de descanso do pensamento, concentrado sobre si mesmo. A mesquita impressiona e guarda enorme diferença em relação ao local de culto cristão, a igreja. Mesmo quando seus construtores tomaram de empréstimo a igreja, os materiais talhados e os motivos decorativos. A mesquita começou por ser a céu aberto e, geralmente, tem um grande pátio central, mas os muros exteriores são fechados, sem as aberturas para conduzir a luz, que são os vitrais das catedrais. E entra-se só depois de se ter passado pelo banho das abluções rituais. Se as portas de madeira são muitas vezes ornamentadas e os fechos das abóbadas alternadamente sombrios e claros, a nave permanece nua e despojada, sem as estátuas que tornam as belezas do mundo intermediárias para levar a alma do adorador até Deus. A representação da figura humana está proscrita. As inscrições árabes, isoladas, cobrem as paredes, comemorando a lei única de Deus. No lugar da torre do campanário, eleva-se o minarete, de onde surge a própria voz humana, substituindo o badalo do bronze inanimado pelo quinto flapelo cotidiano para a oração canônica. Existe nela uma cátedra da verdade, mas este imóvel, sem lugar fixo, foi relegado para um plano secundário, porque os crentes agrupados em filas paralelas devem, durante a oração, manter os olhos totalmente concentrados numa única direção, a de um pequeno nicho axial vazio, a quibla, que aponta na direção de Meca. E aí Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Sabe que é uma cidade, mas a imagina como um camelo de cuja albarda pendem odres e alforges de fruta cristalizada, vinho de tâmaras, folhas de tabaco. E vê-se ao comando de uma longa caravana que o afasta do deserto do mar rumo a um oásis de água doce à sombra cerrada das palmeiras. Rumo a palácios de espessas paredes caiadas, de pátios azulejados, onde as bailarinas dançam descalças e movem os braços para dentro e para fora do véu. Cada cidade recebe a forma do deserto a que se opõe. É assim que o cameleiro e o marinheiro vêm de Espina, cidade de confins entre dois desertos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Xerazade em As Mil e Uma Noites Enriquece de passado e futuro o presente crônico estendido do rei Shariah. Enquanto o rei está preso ao tempo de Cronos, ele ordena matar suas esposas, sempre no dia seguinte à noite de núpcios. Ao proceder dessa forma, ele se crê resguardado de qualquer traição. Porém, também se condena a viver num presente crônico interminável. Sua relação com as esposas executadas não tem passado nem futuro. Xerazade, ao aceitar o desafio de se casar, introduz a narrativa na vida do rei. Ao fazê-lo, não só o liberta de Cronos, como garante ela própria seu futuro pela recuperação do passado. Uma lenda menos conhecida diz que após a morte do rei, Xerazade tornou-se rainha e a exemplo do rei também possuía um harem, formado sobretudo por estrangeiros, entre os quais escolhia seus maridos. Só podia ter um marido de cada vez e ele devia ser seu consorte durante pelo menos um ano. O consorte devia ser bem comportado, tímido e jamais impudido. Com o passar dos anos, no reino de Xerazade, as mulheres substituíram os homens nas artes da guerra e da pirataria. Tornaram-se também as melhores musicistas e poetisas. Os homens deixaram de receber qualquer educação e passaram a se preocupar somente com sua aparência. Legenda Adriana Zanotto 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 tempero, além de toda a gama de camisetas, I Love Istambul, chaveiro, ímã de geladeira. Se na feira de Caruaru de tudo tem para vender, no Gran Basais parece ainda mais verdadeiro. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal As igrejas escavadas da pedra mole de origem vulcânica E as figuras de santos surgem nos tetos e paredes Nos entremeios da escuridão Que as preserva há mais de mil anos Anos 600, anos 700, anos 800 Que pareciam presentes como se fossem ontem Música Música Uma descrição da cidade como é atualmente Deveria conter todo o seu passado Mas a cidade não conta o seu passado Ela o contém Como as linhas da mão Escrito nos ângulos das ruas Nas grades das janelas Nos corrimãos das escadas Nas antenas dos para-raios Nos mastros das bandeiras Cada segmento riscado por arranhões Serradelas, entalhes, esfoladuras Música 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 Em meio às vinhas de Goreme Escavada numa grande rocha A igreja é um nazar É repleta de pinturas de santos e apóstolos Bem como cenas da vida de Cristo Como seu nascimento, batismo e crucificação Música Música O Museu a céu aberto de Goreme É um vasto complexo monástico Composto de inúmeras igrejas Que abrigam belíssimos afrescos Do período bizantino Nos séculos VI e VII As primeiras pinturas murais Foram criadas na região da Capadócia Porém no século VIII Período da iconoclastia cristã em Bizâncio Os afrescos, mosaicos e ícones Que explicavam religiões Através da representação de cenas bíblicas Foram destruídos Apesar do iconoclasmo argumentar Como intenção principal Prevenir que a pintura da figura humana Interferisse na relação entre Deus e o homem Outro propósito evidente Foi diminuir a força da igreja e dos mosteiros Nesse período Os monges foram forçados A deixar os monastérios E abandonar seus santuários Durante o período iconoclasta As pinturas passaram a apresentar Principalmente símbolos cristãos Como cruzes, peixes e palmas Como pode ser visto na igreja de Santa Bárbara Que integra o museu a céu aberto Séculos depois Bizâncio experimentou Sua segunda era de ouro Na qual as igrejas com cúpulas E os afrescos bizantinos típicos Passaram a aparecer e florescer na Capadócia Os temas desses afrescos Eram geralmente agrupados Segundo a cronologia bíblica Eventos que marcam a natividade A viagem a Belém, o nascimento de Cristo Os reis magos Os milagres realizados por Cristo A cura dos doentes Lázaro levantando dos mortos A multiplicação dos pães E a agonia de Cristo A entrada em Jerusalém A última ceia A traição de Judas A crucificação E a ascensão Descemos pela escuridão das igrejas milenares Milênios, milênios de rochas Tocadas por mãos de fumo e vinho De mirra, damasco Quem sabe mãos que cumprimentaram Cristo Malmé, profetas e santos Quando ainda não eram encantados Pois deitavam preocupados consigo Suas mães, seus fiéis amigos Pensando se tinham ou não amarrado as cabras E dado de beber aos bezerros Ainda em berpes Acordavam ao cantar do galo E cumprimentavam os que passavam por si Um leve aceno, um abraço, um beijo E agora essas mãos sucadas Pelo breve contato com os profetas Passados milênios Ainda timbram essas paredes Que nós, escafandristos do tempo Recostamos enquanto a guia se esmera Em fileirar dados Curiosidades e enredos Da grande história enciclopédica Que nunca deu de beber aos bois Nem amarrou suas cabras Pois é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sentencia sim o mular aos homens rígidos, incapazes de alcançar o sagrado pelos olhos dos outros. Há tantos caminhos para se chegar a Deus quanto a pessoas no mundo. Vem, seja você quem for, não importa se você é um infiel, um idólatra ou um adorador do fogo. Vem, nossa irmandade não é um lugar de desespero. Vem, mesmo tendo violado seu juramento cem vezes. Vem a si mesmo. A CIDADE NO BRASIL Durante a era bizantina, numerosas igrejas, mosteiros e cidades subterrâneas foram construídas na Capadócia. Quando a perseguição romana aos cristãos começou a crescer, no século IV, os abrigos escavados nas pedras da Capadócia funcionaram como um imã para os fiéis. A região tornaria-se assim um centro da vida e do pensamento religioso, com muitos de seus patriarcas convertidos em santos. Um pioneiro no estabelecimento da vida cenobítica, vida comunitária em ordens monásticas em contraste com a vida solitária dos eremitas, São Basílio convenceu os eremitas a se congregar em mosteiros, argumentando que suas vidas recusas e solitárias fazem o pouco pela expansão da fé cristã e pelo bem das comunidades de fiéis. Música 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 Música